Não abre mais o seu coração pra um homem, porém no alto, não. Se você apertar aí no zap agora, hoje você mandou uma mensagem pra ele. Se apertar aqui nesses três pontinhos e lá no zap, nas fotinhas das pessoas que vão aparecer, você conversou com ele. Para de contar, para de abrir o teu coração e contar os teus sentimentos. Deus, eu vou te dar um motivo muito grande aqui, aquilo que o Senhor manda eu te dizer. Hoje é domingo, domingo dia 6 de outubro, o dia que o Senhor manda eu falar com você. Porque tem uma pessoa, tem um homem, que ele ganhou território no teu coração. Você tá vulnerável, tá fraca. E ele tá conseguindo dominar tuas emoções. Mas o Senhor manda eu te dizer, para de contar os teus projetos. Para de contar os teus sentimentos pra ele. Ouça o que o Senhor manda eu te dizer. Tem alguém que não tem projeção futura com você. Tem alguém que tá querendo aproveitar o momento e nada mais. Tá querendo aproveitar o momento e nada mais. Tem alguém que não vê a hora de ver a tua fragilidade exposta pra dar o bote. Mas Deus te ama muito, meu irmão. Deus te ama tanto, mas tanto. Que ele manda eu te dizer. O Senhor manda eu te dizer. Que ele vai na tua frente. Alá, barra, saia. Abrindo o caminho. Quebrando as correntes. Tirando os espinhos. Ordenando os anjos pra você ver o teu lado lutando. E esse homem vai tomar uma atitude agora. Porque o próprio Deus vai permitir. Ele vai tomar uma atitude. Ele vai tomar uma atitude agora. Nessas próximas 24 horas que vai te incomodar. Você vai falar, ô louco, pera lá. O que que tá acontecendo? E Deus. Deus. Vai abrir o teu olho. Vai abrir o teu olho. Porque o que você tá vendo como amor. Tá vendo como sentimento. O Senhor tá te dizendo que. É um laço. Mas o Senhor não te deixará sozinho. Ele fortalecerá os teus passos. E mudará a rota da tua história. Pai, em nome de Jesus, abençoa poderosamente a tua filha. Com poder, autoridade e virtude. Amém. Amém.